Eu pensei que ela é. Eu não vou tentar pegar a barata, eu não vou mandar. Deus é bom, Deus ensina nós. Nós amigas, nós amigas, é um ensinamento da nossa. A igreja somos nós, a igreja é nossa. Deus não vem a nossa, que a roupa vem a ceia, faz nada lá.